Vamos conhecer um pouco das escrituras sagradas e refletir na Palavra de Deus? Está no ar, Histórias Bíblicas O plano de Amã contra os judeus Esther 3, de 1 a 15 Um dia, o rei Xerxes decidiu colocar um homem chamado Amã em uma posição mais elevada do que todos os demais nobres. Todos os oficiais do rei precisavam se curvar diante dele. Porém, Mardocueu adorava somente a Deus e negou-se a curvar perante a ele. Amã ficou muito bravo e, ao saber que Mardocueu era judeu, mandou matar a ele e todos os outros judeus. Oremos, Senhor, nos proteja de quem quer nos fazer mal. Em nome de Jesus. Amém.